Como pode ser um novo dia Se a vida outra vez judia Sou o grito de uma voz calada Sou a história que já foi contada Eu queria sonhar mais prazer Quem sou eu para poder querer? Eu queria poder viver Eu queria poder querer A gente pode poder querer É só a gente se entender O povo forte, povo unido Pelo povo no poder A gente pode poder criar É só a gente se juntar Com o povo forte, povo unido Pelo poder popular A gente pode poder querer É só a gente se entender Com o povo forte, povo unido Pelo povo no poder A gente pode poder criar É só a gente se juntar O corpo forte é bonito, pelo poder vou pular Diz aí como é que posso me matar de trabalhar Meu suor é só moeda pro patrão poder gastar Tô cansado disso tudo, tô cansado de sofrer Eu quero que tudo melhore, que chegue o dia que eu possa querer Eu quero que tudo melhore, que chegue o dia que eu possa querer A gente pode poder crer, é só a gente se entender O povo forte é um povo unido, pelo poder o poder A gente pode poder criar, é só a gente se juntar O povo forte é um povo unido, pelo poder popular Mas um dia vai chegar o dia, que a gente vai criar coragem E a gente vai sentir vontade, que sonho acorde pra realidade Pra gozar felicidade, sem medo, sem medo, pra amar Crer que juntos nós podemos ser bem, mas com o ser a gente pode querer A gente pode poder querer, é só a gente se entender O povo forte é um povo unido, pelo poder o poder A gente pode poder criar, é só a gente se juntar O povo forte é um povo unido, pelo poder popular Vem professor, vem diarista e bancário Junto com rodoviário, petroleiro e agricultor Caras, pebreiros, artistas e operários Junto com metroviários, tudo que é trabalhador Vou ocupada, todo mundo lado a lado Tudo junto e misturado, juntos não tememos nada Incoerências de viver na permitência Vou fazer chegar o dia e dia Os trabalhadores vão perder a paciência A gente pode poder querer, é só a gente se entender O povo forte é um povo unido, pelo poder o poder A gente pode poder criar, é só a gente se juntar O povo forte é um povo unido, pelo poder popular A gente pode poder querer, é só a gente se entender O povo forte é um povo unido, pelo poder o poder A gente pode poder criar, é só a gente se juntar O povo forte é um povo unido Pelo poder popular Pelo poder popular